Beleza, então vamos lá, chamando aqui a primeira gramiação que vai se apresentar nessa tarde aqui. Grêmio Recreativo Cultural Pimpolhos da Grande Rio. Carnaval de 2023, com enredo. O Pequeno Príncipe Preto está ganhando o troféu olhômetro na categoria Bateria e Fantasias. Bateria dos mestres Jefferson e Jackson, já no Carnaval de 2024, apresentará o enredo A Biomi Conta, as matriarcas do samba, dos compositores Robson Moratelli, Vitória Coutinho, Amanda Webster, Fernanda Belmiro, Davi Lucas e Vitor Rangel. Eu treinei antes. Vitória Coutinho, Amanda Webster, Fernanda Belmiro e Davi Lucas. Chamar aqui o nosso querido 59 para receber aqui os dois troféus. Já chamar aqui para ficar aqui ao meu lado, esquerdo, a miúda da Cabo Sul, que é a próxima gramiação a se apresentar. Pode subir aqui, presidente. Vamos lá, 59. E a diretoria? E aí, e aí, e aí, testando, e aí, som, dois, testando. Alô, olha aí, rapaziada, boa tarde, muito obrigado por esse troféu, mas esse troféu não é meu, é nosso, dá para o empolho. Eu quero chamar o diretor de bateria aqui para vir receber a melhor bateria do carnaval de 2023. Logo a seguir, eu quero chamar a minha carnavalesca como a melhor fantasia do carnaval de 2023, que foi dar pipolho. Ih, minha carnavalesca aí. Agora aqui, mano. Diretor, carnavalesca aí? Vai agora, vai aí na ponta aí. Vai aí na ponta aí, só vem. Valeu, obrigado, Esmery. Beleza, só lembrar aqui as nossas queridas intérpretes, a Vitória Coutinho e Amanda Webster. Será uma passada do samba de 2023 e duas passadas do samba de 2024, subindo no refrão. Valeu, bateria. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Vamos embora. Vambora! Criançada, entra na roda, vem brincar Traga sua alegria, quem quiser pode chegar É a pibolhos, com ela eu vou Escrevendo poesias com meu lápis múltiplo Criançada, entra na roda, vem brincar Traga sua alegria, quem quiser pode chegar É a pibolhos, com ela eu vou Escrevendo poesias com meu lápis múltiplo Com o planeta de igreja, com o planeta de igreja Mas igual casinha, com o planeta de igreja Eu sou sem valor Com o seu tempo, casamento Com o resto e seus sentimentos A energia emana, o mar do amor Chega a pensar, a imagem é perdida O mundo pode ser tão mais bonito Pequeno príncipe eu sou Que voa até o início Do céu de estrelas que vai na roda O dia do universo vai nos carmelar Que voa até o início 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 Um gesto de pura rompeza E sentireza de novo amor Cometa, desagradoria Ilumina a vida, seja onde for Será que um dia Teremos uma dor Refermos sentados, naquilo dela Passamos na favela Como todos e todas, por mais Criança lhe dá na paz Vem brincar, dá na sua alegria Quem quiser pode enxergar Refermos com ela Eu vou, recebendo dois dias Criança lhe dá na moda Vem brincar, dá na sua alegria Quem quiser pode enxergar Refermos com ela Eu vou, recebendo dois dias Criança lhe dá na moda Fica ligado que Lá vem ela, lá vem ela Vem folhos da grande rio Vem a princesinha, não sabem A baiomi, a menina que desperta alegria Sou eu Que conto a história que o povo não sabia Na pequena África cresci E desistiu que agora eu quero amar Sou eu É uma batia da boia O sol não fazendo o mundo a tempo É que na tempo Enche a criança Até a fé Feita a barriga A herói da cruz da lua É uma batia Música 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 Essa foi a Pimpolhos da Grande Rio, vou chamar aqui a próxima gremiação a se apresentar ao Grêmio Recreativo Cultural Mangueira do Amanhã. Música 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 Boa tarde, a Esme Rio. Ih, vocês estão muito fraquinhas, hein? Boa tarde, a Esme Rio. Ah, muito obrigada. Agora sim. Nós somos a Mangueira da Manhã. É uma honra estar aqui com vocês. Vambora. De bate-bola eu vou Pelas ladeiras com uma legada de fé Mangueira da Manhã chegou Pra ser criança e ter samba no pé De bate-bola eu vou Pelas ladeiras com uma legada de fé Mangueira da Manhã chegou Pra ser criança e ter samba no pé Mas eu, eu te vejo rosa Hoje venho brincar Vou vestir a fantasia E espalhar a alegria Sou cria desse chão Com a minha bateria Eu sou morro pra cantar Vem, tia, meu irmão já chegou A brincadeira começou É festa no terreiro É toque no ilheia Brinca e beijada Cantiga pra erê Dá-nos proteção Salve Cosme e Tamião Conto até 10 pra você se esconder Do cabra cega não posso correr Soltando pipa e ver treca pro ar É direito da criança ficar Conto até 10 pra você se esconder O cabra é roda não vai obrigar É direito da criança ficar Mas vem, vem a imaginação Vou pular, eu pulo, colo e pão Quem fica e pega, pula, pula e molhe Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Amarelinha, eu vou pular Rola na rede, um ouro, um agar Vou jogar nele, oiô E bate-bola eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Mãe queira do amanhã, ela chegou Pra ser criança e ter samba tudo bem Eu sou raiz, não vou negar Eu sou ver a alegria Pra ser sua voz guardiã Chegou a bandeira do amanhã Eu sou raiz, não vou negar Pra ser sua voz guardiã Chegou a bandeira do amanhã Sou eu, a sabreira do marrom Em linda da perna do morro, eu aluno Contra que cansa o banheira do amanhã Sou eu, a esperção De seu João Se a gente ver a ouvir Pé nas toadas, ouvir Esse meu corão Desouro que se chama o maranhão É, com o mar do meu Deus É, com o mar do meu Deus Vem brincar Toca de amor de crioula Que me faz virar É, com o mar do meu Deus É, com o mar do meu Deus Vem brincar, toca de amor de crioula, que me faz sonhar, o velho, o meu bem mais joelho, sentimento verdadeiro, sonhei com essa encantaria, com doce e novas melodias, E hoje, entre o rosto e o marrom, a mulher cada com seu bom, de chamburiga desfilar, de samba no pé, de alciônia no tom, peço horrível, vem brincar, de samba no pé, de alciônia no tom, peço horrível, vem brincar, Eu sou raiz, não vou negar, eu sou minha alegria, pra sempre a sua voz campeã, cebola, que era o meu banho, eu sou raiz, sou eu, sou minha alegria, eu sou minha alegria, pra sempre a sua voz campeã, cebola, que era o meu banho, eu sou eu, sou minha alegria, E hoje, entre os fichas, eu sou minha alegria, pra sempre a sua voz campeã, cebola, que era o meu banho, meu banho, eu sou minha alegria, Barnabó, Vem brincar, toca na mão de crioula Que me faz girar, recolta, amor Vem brincar, toca na mão de crioula Que me faz girar, recolta, amor Vem brincar, toca na mão de crioula Maria, com doce, novas melodias Que hoje, entre o rosa e o amor A mulher gata com seu dom Que são bonitas, deixa lá Que são a manhã, eu se une no tom Que é seu corpo e vem brincar Que são a manhã, eu se une no tom Que é seu corpo e vem brincar Eu sou raiz, não vou negar Que são fé, alegria Que é sempre sua voz, guardião Chegou a mangueira do amor Eu sou raiz, não vou negar Que é sempre sua voz, guardião Chegou a mangueira do amor Vamos lá, gente, aqui, só um avisozinho aqui Só pra vocês entenderem A gente estava seguindo a ordem do CD Do CD de 2024 Mas a gente teve o problema na cidade em razão das chuvas Alguns dos nossos participantes ainda não conseguiram chegar Outros não vão poder chegar Então, de um modo que a gente não atrasasse a nossa premiação A gente está chamando as agremiações À medida em que elas estão Com seu elenco disponível para se apresentar Então, por isso que a mangueira Que era a décima segunda Passou a ser a segunda A Pimpolhos passou a ser a primeira E assim a gente vai fazendo até o final Mas todas as agremiações vão se apresentar E aquelas agremiações que já tiverem Com seu elenco aí pronto Pode chegar aqui do lado Falar com o Ricardo ou com o Soca Que a gente inclui aqui na nossa apresentação Mas vamos lá A próxima agremiação a se apresentar É o Grêmio Recreativo Cultural Nova Geração do Estácio de Sá Carnaval 2023 apresentou o enredo Mestre Sissa com a nova geração Não tem arroz com feijão Está ganhando o troféu olhômetro na categoria Mestre Sala e porta-bandeira O Eric e a Lara E também o troféu olhômetro na categoria Bateria No Carnaval 2024 vai apresentar o enredo Circo Crescer e Viver com a nova geração Compositores Mariana Araújo Emanuel Poteosi Professora Luísio Sérgio e Fernandão O intérprete é o meu querido primo Pedro Henrique Obrigado Obrigado, vamos lá Boa tarde a todos Mais uma vez, mais um ano Estamos aí Participando desse evento maravilhoso Que é a premiação e o lançamento De ceder Esse é o trabalho Da Associação da Escola Samba Mirim Com as agremiações Dizer pra vocês que Esse é o fruto do nosso trabalho A gente sabe que é um trabalho árduo Um trabalho cansativo Mas que pra gente Tem dado um bom resultado E com certeza O Samba Mirim Está sempre pra brilhantar Não só Os nossos eventos Mas como também a Marquês de Sapucaí Então Aguardo vocês Junto conosco No dia 13 de fevereiro Pra prestigiar O belo espetáculo Infantos Ventil Na Marquês de Sapucaí Muito obrigado Agradecer a Associação da Escola Samba Mirim Sua diretoria No nome do presidente Edson Marinho E doutor Jorge Vocês estão de parabéns Por esse evento maravilhoso Vamos que vamos O mestre mandou Girar o carrucel Aluno que sou Tirou meu chapéu Pra esse malandro Sagaz e maneiro O mestre o batuqueiro O mestre mandou Girar o carrucel Aluno que sou Tirou meu chapéu Pra esse malandro Sagaz e maneiro O mestre o batuqueiro Vai soar Vai soar Tua orgulha Vai soar do teu coração O monte do cadeira vai chegar Para brincar Com a nova geração Quando o antigo é que ele Zou o pequeno Cissa E do fascista Onde você deu lugar Paquita, cigarras Na mão Nobre de São Carlos O rapido Chamou sua atenção E na estação de Sá Por ela se apaixonou Tânia chavalhou seu amor Cozadinha na avenida E o show vai começar As mais paradinhas Vou te emocionar É mais uma pora cadência Redalha de ouro Redalha de ouro Redalha de sandá Tia vira do E assim, e assim conseguiu sua trilha Grande Rio e Tijuca, banhão da ilha O pão pelo do céu é o macadâmico O grande mestre que Beluga se inspirou Na polícia, a desvaira do aposilho E o seu talento só vai crescer Onde todas as patutas vêm te exaltar Saboa, mãe, saboa O mestre mandou gerar o carro do céu A lula do que sou, que não é chapéu Pra esse malandro, sabe mais de bandeiro O mestre mandou gerar o carro do céu A lula do que sou, que não é chapéu Pra esse malandro, sabe mais de bandeiro O mestre mandou gerar o carro do céu Vencer viver, semear o amor Quanto a encomar nesse mundo eu vou Eu sou estágio, nova geração No picadeiro da ilusão A magia do circo chegou Quem sonhar é a hora da alegria Sou criança nesse mundo de ilusão O artista nessa fantasia Palavra de sangue, a pesquisa do ator Salte em bancos, trafalhão Respeitado o público O chão vai começar No carro do céu, dentro do céu Eterna paixão A nossa tudo está no ar Abracadabra, engargalhada Toma cuidado lá, tem o leão Salve o palhaço, o meu abraço Conquiste o meu coração Eu sou estágio, nova geração Abra, gabra, gabra Engargalhada Toma cuidado lá, tem o leão Salve o palhaço, o meu abraço Conquiste o meu coração Eu sou estágio, nova geração Hoje vai ter marmelada Matam palmas, criançada Obrigado, caraquinha, relia Beijamente, olivera Tarde, doce, batatinha E hoje, a felicidade vamos celebrar Somos crianças Com gentileza, vamos brincar Crescer, viver Simear o amor Encomar esse mundo Eu sou estágio, nova geração No picadeiro da ilusão Crescer, viver Acelerar o amor Encomar esse mundo Eu sou estágio, nova geração No picadeiro da ilusão A magia A magia do ciclo chegou Vem sonhar, a hora da alegria Sou criança nesse mundo de ilusão Sou um artista dessa fantasia Palavaristas, tapetes, animadores Salte em bancos, trabalhões Respeitável o público O show vai conversar Do carrocê é o devoção Eterna paixão A nossa vida está no ar Abracadabra, vem cargalhada Toma cuidado, lá tem o leão Salve o palhado O meu abraço Conquistou meu coração Eu sou estágio, nova geração Abracadabra, vem cargalhada Toma cuidado, lá tem o leão Salve o palhaço O meu abraço Conquistou meu coração Eu sou estágio, nova geração Hoje vai ter marmelada Batam palmas, criançadas Obrigado, carequinha, regrinha Beijamente, hoje será Tardes, tos e batatinha E hoje a felicidade vamos celebrar Somos crianças Com gentileza, vamos brincar Perceber e ver Semear o amor É tomar esse mundo Eu sou estágio, nova geração No picadilho da ilusão Perceber e ver Semear o amor É tomar esse mundo Eu sou estágio, nova geração No picadilho da ilusão Pô, vocês estão com fome Vocês estão batendo palma pra ninguém Bate palma aí pra todo mundo, gente Agora sim, agora eu gostei Agora tá legal Beleza, presidente? Agradecer aqui o governo do estado A prefeitura do Rio A Secretaria de Cultura e Economia Criativa A primeira-dama do estado Annaline Castro E todos os nossos amigos e parceiros Que têm ajudado aí incessantemente A nossa A ESP Rio É... Ajudaram, né? Apoiaram a gente A realizar o nosso segundo ensaio técnico Lá na Marquês de Sapucaí E mais uma vez Agradecer aqui a nossa Rádio e TV Alerj Por onde tá passando O Carnaval da Intendente E estamos de volta aqui Com a nossa ESP Rio Chamando a próxima agremiação Vem aí O Grêmio Recreativo Cultural Herdeiros da Vila No Carnaval 2023 Apresentou o enredo Herdeiros que tem força Que tem na força de seus ancestrais Alegria, samba e amor Parabeniza o bairro de Vila Isabel No rufado seu tambor Tá ganhando o troféu olhômetro Na categoria Bateria e Interprete No Carnaval de 2024 Apresenta o enredo A Herdeiros vem mostrar Nossas festas populares Dos compositores Gui Salgueiro Raoni Ventapane Tales Nunes E Anique Mazzone Uma pausa aqui pra foto Passa aqui Só um minutinho gente Vamos lá É então rapaziada Quem recebeu o prêmio Infelizmente não conseguiu vir Entendeu? Aí a gente tá aqui recebendo por ela A Clara Gostaria de uma salva de palmas A Clara aí por favor Cantou muito Cantou muito É isso aí Vambora Um se ajudando Um ajudando o outro E é isso aí Esse prêmio aqui é da Clara Boa tarde Quero agradecer a ESMI Rio Por esse prêmio aí maravilhoso Dedico esses prêmios Às nossas crianças Às nossa comunidade Dos macacos de Vila Isabel E a toda a minha diretoria Nosso presidente Luiz Guimarães Boa tarde Vambora 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 Herdeiros da Vila Chegou pra cantar E festejar A nossa raiz Ufa o tambor Da bateria A criançada Esbanjando alegria Herdeiros da Vila Chegou pra cantar E festejar A nossa raiz Ufa o tambor Da bateria A criançada Esbanjando alegria Vila Isabel Milão Isabel Verso de samba Cavado nas cançadas musicais Surgiu Quando o barão Comprou a terra Da impera Por ocasião Da liberdade Opa Vê se a homenagem é a princesa Do vento livre Se foi uma conquista E o nome tão ao nosso Boulevard Dos três apitos Patrimônio da história Ainda presente Na nossa memória Primeiro zoológico Foi da vila O jogo do bicho É a cria da vila O morro dos macacos abrigou Comunidade que é samba e amor Primeiro zoológico Foi da vila O jogo do bicho É a cria da vila O morro dos macacos abrigou Comunidade que é samba e amor Opa Na boemia Fez fama no bairro Em cada esquina Brota a voz As mãos De um menestrel Dao qual Martinho e Noel O povo canta Exaltando o pavilhão Azul e branco De seus sinais Vibrazão É Nossa Mãe Enraizada Em nossos corações Com uma beleza Da festa da raça Opa Perderos da vila Chegou pra cantar E festejar A nossa raiz O pão tambor Da bateria A criança da espajada A alegria Perderos da vila Chegou pra cantar E festejar A nossa raiz O pão tambor Da bateria Liberla A criança da espajada A criancada imaginando alegria Bem, criançada Brinca carnaval É o nosso dia Nossa alegria É Pura essência Puxa lá atrás proteção Bem, criançada Brinca carnaval É nosso dia Nossa alegria É É a pura essência da pista a cantar A maior festa a pouco do Brasil Brasil, leve, peito, brasa Muito enraizada Vamos viajar nesse país Partindo do bulevar Nas festas que fazem o povo feliz Vou da vila, vou de fora Chegou o pandeiro, o sanfone e o viola Abra o seu coração Quem veio o amor A folia começou Do girar da baiana Que lava o bonfim Em suas águas Confio sim É a pura essência da nossa nação Oxalá traz proteção Do girar da baiana Que lava o bonfim Em suas asas Confio sim É a pura essência da nossa nação Oxalá traz proteção Opa, acende a fogueira meu amor São João, peça na arraia É campeão Em fogos no céu Em noite de mina O boi do bar, o boi do bar, chama ioiô Na minha terra o negro é rei A majestade do congado Pega o bonde e volta pra vila Bato pano pela vinte e oito Um, dois, três Vai, 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 vai Festa popular Vem, criançada Vem cá, carnaval É novo, carnaval Opa Herdeiros da vila Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Hava, é festa popular Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá É pura a essência da nossa nação Oxalá traz proteção O que lá da manhã dá E lá no fim Em suas asas Confio sim É pura a essência da nossa nação Oxalá traz proteção Bora Acende a fonteira do amor É São João Festa na Arraia É campeão Tem polos no céu De noite divina O boi bomba Chama ioiô Na minha terra o negro é rei Na majestade do longado Pega o bonde Volta pra vila Atutando pela vinte e oito Um, dois, três Tira o pé do chão É nossa santa É nossa alegria Verdeiros da vila Na pista da cá A maior festa popular Tem criançada Tem carnaval É nosso dia Nossa alegria Verdeiros da vila Na pista da cá A maior festa popular Beleza, beleza Vamos lá Agora a gente tá acertando aqui, gente A ordem, então tá Vai, vai, vai Todo mundo vai se apresentar Fiquem tranquilos Podem ficar tranquilos Vamos lá Próxima gremiação é o Grêmio Recreativo Cultural Escola de São Mamirim Golfinhos do Rio de Janeiro Carnaval 2023 Apresentou o enredo Dom Quixote de La Mancha O Cavaleiro dos Sonhos Impossíveis Tá ganhando o troféu olhômetro Na categoria Comissão de Frente E também A Nina Rainha da Bateria No Carnaval 2024 Vai apresentar o enredo Vem com a Golfinhos Cuidar de Sua Saúde Dos compositores Alexandre Moraes Jorge Xavier E Hugo Bruno O intérprete que gravou o CD E que vai se apresentar aqui É o Gabriel Reis Uma pausa aqui pra foto Nina pode dar um passo aqui à frente Os cantores podem chegar aqui também Com vocês Golfinhos do Rio de Janeiro A bateria sobe na cabeça, né? Oi, oi, som, 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 som Oi, oi, oi E, e, e Som, 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 som Pode dar uma baixadinha nesse aqui Valeu, valeu Oi, 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 som, 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 som Teste de voz Som, 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 som E, e, e E, e, e E, e, e E, e, e E, 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 e E, 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 e E, 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 e E um quixote no seu coração A ilha vem cantar Mais um sonho impossível Sonhar Quem é que não tem Uma louca ilusão E um quixote no seu coração Olha onde se voltou Voltou a ilha Desde o povo de alegria Nessa folia Só o que dá o coletor A valeia do sonhador Meu mundo é de magia Vou pra volta do rocidante Meu discoteiro é sancho Canta Se tu se ideia Meu amor Quem eu sou O que só te derrata O gigante do rio Me pudeu no pé O povo brinca Poré Nesse ventiço Tem castanhola A bateria onde tem que rola O gigante do rio Me pudeu no pé O povo brinca Poré Nesse ventiço Tem castanhola A bateria onde tem que rola Peixi Peixi a fantasia Eu fui a lutar Pensei paradas de banho Fui de uma bacia Eu amo glórias Eu digo se perderam pela história Enfim Fui vencido pelo Branca Lua Voltei Pra casa esquecendo as aventuras O tempo ficou Os meus ideais Que nelas são imortais Aí alguém canta Mas um sonho possível Sonha Quem é que não tem Um maluco ilusão E um bichote no seu coração Aí alguém canta Mas um sonho possível Sonha Quem é que não tem Um maluco ilusão E um bichote no seu coração Meu casal de magistério Porta-bandeira Carnaval 2024 Golfinho, Juiz de Janeiro Aí, ó Erga a sua bandeira Azul e amarelo, hein Seja feliz, golfinho Vem ser o batom, golfinho Gostoso é viver Criança, rapaz, a festa Vem aprender Espantar as doenças Revoltar a proteção Sob o poder Da vacinação Vem sambar com o golfinho Gostoso é viver Criança, rapaz, a festa Vem aprender Espantar as doenças Revoltar a proteção Sob o poder Da vacinação Feito! Vem o famoso cientista O golfinho, rapaz, a criança Pra criança ensinar Uma bela atitude Criança, rapaz, a saúde O poder de vacinar Revoltar pra quê? Vacina é sua, amiga É prevenção E o bom da vida Deixa pra você A mentição e o corpo são Ê, 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 Comunidade A higiene é prioridade Pra escoltar aquela bolsinha As crianças vão no monte Do Zé Gostinho Eita, bicho, sai pra lá Aqui não tá Passou o tempo que nos aprisionou Mas seu doutor me vacinou Sarandas feridas do coração Saúde é o que interessa Vamos celebrar A vida em primeiro lugar Vem salvar com golfinhos Gostou de viver? Criança da batalha Vem atender e soltar as doenças Devolta a proteção Sob o poder da vacinação Vem salvar com golfinhos Gostou de viver? Criança da batalha Vem atender e soltar as doenças Devolta a proteção Sob o poder da vacinação Feito! Vem o famoso cientista O golfinho na pista Da criança necessitar Numa bela atitude Que é cuidar da saúde No poder vacinar É volta pra quê? Vacina a sua amiga É prevenção E o bom da vida E o bom da vida Deixa pra você A medição E o corpo são Ê, 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 ê Comunidade Ê, ê, comunidade A higiene é a prioridade Pra espantar aquela louvinha As crianças foram no bonde Do Zé Botinha Ê, 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 comunidade Ê, ê, comunidade A higiene é a prioridade Pra espantar aquela louvinha As crianças foram no bonde Do Zé Botinha Eita, bicho, sai pra lá Aqui não tá Passou o tempo Que nos aprisionou Mas seu doutor Me vacilou Sarando as feridas Do coração Saúde é o que interessa Vamos celebrar A vida em primeiro lugar Vem cambar com o golfinhos Gostou de agriter Criança da voz da festa Vem aprender Desplandar as doenças Devolta a proteção Sob o poder Da vacinação Vem cambar com o golfinhos Gostou de agriter Criança da voz da festa Vem aprender Desplandar as doenças Devolta a proteção Sob o poder Da vacinação Muito obrigado, berço do samba Beleza, beleza Vamos lá Gente, olha só Queria chamar aqui agora A atenção de vocês Porque o Império do Futuro Teve um pequeno problema técnico O seu elenco não conseguiu chegar Mas tá aqui A tia Célia Representando o Império do Futuro Queria uma salva de palmas Essa bem forte mesmo Pelas crianças da Serrinha Madureira Oswaldo Cruz Que no Carnaval 2023 Carnaval 2023 apresentou Se quiser fazer por mim Que faça agora Venha Sansacromar Ganhou o troféu olhômetro Na categoria Harmonia E evolução E em 2024 O enredo vai ser 40 anos do Império do Futuro A pioneira A primeira ninguém esquece Samba se aprende na escola O samba foi composto Pela aula de compositores E a intérprete que gravou o CD Foi a Ana Beatriz Mais uma vez Uma salva de palmas Para o Império do Futuro Minha gente Bom Primeiro lugar Agradecer a Deus Agradecer Minhas co-irmãs Nosso presidente Marinho De mais autoridades E Boa tarde Olha só E também Avisar o seguinte Estamos recebendo o troféu Evolução E harmonia Como Nosso A porta-bandeira Mestre Sala Não pode comparecer Mas a escola Não está deixando Se apresentar Eu estou usando espaço Para isso E não vou ultrapassar E outra coisa Outra coisa Que eu quero falar para vocês Evolução e harmonia São dois quesitos Importantíssimos Dentro do samba Para toda evolução Existe uma Revolução Porém Assim aconteceu Com o samba Samba resistência Samba cultura Samba raiz E diante da evolução Você cresce Você desenvolve Se a gente foi merecedor Desse quesito Muito obrigado Fizemos por onde Como todas as co-irmãs fazem Agora Harmonia Se você não tiver A evolução Se você não tiver O ritmo O canto A dança As cores Então você não pode Juntar Evolução com harmonia Muito obrigado Eu estou bebendo Nessa fonte Há 54 anos 40 só da escola Muito obrigado Esse foi o império Do futuro Minha gente Chamar aqui A próxima agremiação É o Grêmio Recreativo Cultural Miúda da Cabo Sul Carnaval 2023 Apresentou o enredo Teresinha Monte De Cabrocha Presidente Vai ganhar o troféu Olhômetro Na categoria Comissão de Frente Essas lindas bailarinas Aí na nossa frente E também Na categoria Rainha de Bateria Luna Vitória No Carnaval 2024 Apresentará o enredo Kathleen Romeu Vidas Negras Importam Dos compositores JB Oliveira Lico Monteiro Lair da Cabo Sul E Armandinho do Cavaco Os intérpretes Breno Medeiros Mariana Loureiro E Rafael Ítalo Vem aí A Miúda da Cabo Sul Obrigado a todos Gente Essa é a minha comunidade Do Linde Vasconcelos Representando a nossa escola E muito obrigado A todos Vai Breno Alô Som Ei Estão me ouvindo? Alô Alô Quem viver Verá 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 Uma festa vibrante Tradicional Oba Estou falando Do nosso carnaval Sempre tem Quem viver Verá 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 Uma festa vibrante Tradicional Estou falando Do nosso carnaval E na avenida E na avenida Tão bela Todo mundo A cantar Que ela ouvi? Tá bem Ela É ela A minha escola Tão querida Toda enfeitada E colorida Meu bem Meu querido Cabo Sul É uma escola famosa De norte a sul É ela A minha escola Tão querida Toda enfeitada E colorida Meu bem Meu querido Cabo Sul É uma escola famosa De norte a sul Mas Não Tem E quem viver Verá Verá Uma festa vibrante Tradicional Oba Estou falando Do nosso carnaval Sempre tem Quem E quem viver Verá Verá Uma festa vibrante Tradicional Oba Estou falando Do nosso carnaval E na avenida Eu sonhei com isso A minha escola Vai passar E o chão Vai tremer Fiz a ponte Miúna Meu coração azul e branco Vai transbordar De alegria Então Canta Miúda Hoje só resta saudade A luta não pode parar Vidas negras importam Sua voz não vai se calar Nossa voz não vai se calar Estrela que vira no céu Reluz na imensidão Boas lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Quero em Romeu Do meu coração Estrela que vira no céu Reluz na imensidão Boas lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Quero em Romeu Do meu coração A menina A menina A estrela presente Voz da favela inocente Um futuro virante De fé e paixão Em Nossa Senhora Sua devoção É descalço Morrando a raiz Sai com essa moça A criança é feliz Por essa magia Se encantou Hoje tem circo Tem-se senhor Que na Bahia Desceu pelo brinqueiro Me encantei com o som do Igexá O seu misticismo Me apaixonei Todo respeito As crenças de lá É Bahia E na Bahia Desceu pelo brinqueiro Me encantei com o som do Igexá O seu misticismo Me apaixonei Todo respeito As crenças de lá Agentes da vida Registraram sua beleza Mulher de fibra Que ao mundo é cantor Seu bem Embalava o amor As crenças de um novo amanhã Mila do céu Meu Deus me abençoou Abençoou Hoje só resta saudade A luta não pode parar Vida de Deus se importa Sua voz não vai se calar Sua voz não vai se calar Estrela que briga no céu Dê luz da imensão Boas lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Que é quem roubeu No meu coração Estrela que briga no céu Dê luz da imensão Boas lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Que é quem roubeu No meu coração Que é quem roubeu No meu coração Que é quem roubeu No meu coração A menina A menina mais bela presente Nós, a favela inocente O futuro brilhante De fé e paixão Em Nossa Senhora Sua devoção É descalço Honrando a raiz Sem força ao gosto A criança é feliz Por essa magia Que é cantor Hoje tem circo Tem-se senhor E na Bahia Desci o telô brinquei Me encantei com o sol Do Ijecha O seu misticismo Me apaixonei Todo respeito As crenças de lá E na Bahia Desci o telô brinquei Me encantei com o sol Do Ijecha O seu misticismo Me apaixonei Todo respeito As crenças de lá Agentes da vida Registraram sua beleza Mulher de fibra Que o mundo encantou Seu bem Seu bem Embalado ao amor As crenças de um novo amanhã Vila do céu Deus me abençoou Deus me abençoou Abençoou Hoje só resta saudade A luta não pode parar Vidas negras importam Sua voz não vai se calar Nossa voz não vai se calar Vai estrela que brilha do céu Tem luz da dimensional Com as lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Efra e Romeu No meu coração Estrela que brilha do céu Tem luz da dimensional Com as lembranças Trazem emoção Hoje a miúda Vai eternizar Efra e Romeu No meu coração Efra e Romeu No meu coração Bate palma Beleza, beleza Vamos lá, gente Mais uma vez aqui Agradecer a TV Alerj Tá fazendo a cobertura do nosso evento TV, Rádio Alerj E agradecer a todos vocês que estão aqui Aturando esse humilde locutor Falar toda hora Mas vamos lá Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Corações Unidos do CIEP Carnaval 2023 Apresentou o enredo Quem conta um conto aumenta um ponto A Corações Unidos apresenta Acrescenta saberes à nossa vida Ganhou o troféu olhômetro na categoria Samba, enredo e fantasias No Carnaval 2024 Apresentará o enredo No paraíso das delícias Sabores deste Brasil O samba foi composto pela oficina de compositores E a intérprete é a Ana Luíza Com vocês, Corações Unidos do CIEP A Coração Unidos do CIEP A Coração Unidos do CIEP A Coração Unidos do CIEP Boa tarde, Corações 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 Unidos do CIEP Se vai passar, a criançada vai sorrir. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Nada por cair. Se vai passar, a criançada vai sorrir. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Nada por cair. Ah, que fantasia. Eu me ligar. Vou me caminhar. Já não fiz o olhar. Ah, bem-vinda. Eu tenho hora pra contar. Mas vai que lenta. Vou me imaginar que eu quero. Se vai passar, puxa boa, a cabeça vai. A coisa foi a pena. Eu tenho mais pra encirar. A carcaada vai um pouco devagar. Quer reinar, vai, mas vai. Eu tenho hora pra contar. Já não fiz o olhar. Já não fiz o olhar. Vou me imaginar, a carcaada vai. Eu tenho mais pra contar. Se vai passar, eu tenho mais pra contar. Pela que eu pego estrelão Pela que eu pego em um fã Pela que eu pego Pela que eu pego Pela que eu pego em um lugar Que você vai tampar A bela é a fera Que revela o verdadeiro amor Muita vez Abre e confiou E aqui vai rata A plantada vai chorir Quem foi amassar A planta vai rata A planta vai rata E aqui vai rata A planta vai chorir A planta vai rata Batapucas de uma lua da tia Amor, corações unidos! Enredo 2024 A hora chegou! La-ya, la-ya La-ya, la-ya Eu sou criança, quero dozailaná La-ya, la-ya La-ya, la-ya A alegria, quero mesmo atake olhar La-ya, la-ya La-ya, la-ya Eu sou criança, quero dos revenus, baranda La-ya, la-ya La-ya, la-ya A alegria, quero mesmo atake olhar Hoje eu vou cair de chorar O cabelo da baiana vai passar Sem amor o seu desejo ganhar Sem a chuva vou voar Vou voar minha coragem Sem ser grande, sem cobrar Sem cobrar, só me cobrar da tia E depois eu te quero voar Sem caro, sem guazapar Sem feijoada e não quer cadeira a mar Sem pão de queijo, não quer nada mais Vou pedir uma beijar, só me cobrar Sem caro, sem guazapar Sem feijoada e não quer cadeira a mar Sem pão de queijo, não quer nada mais Vou pedir uma beijar, só me cobrar Alegria que alimenta uma colher Alegria que alimenta uma colher Alegria que alimenta uma colher Hoje eu vou, hoje eu vou cair de chorar O cabelo da baiana vai passar Sem amor o seu desejo ganhar E depois eu te quero voar Sem caro, sem guazapar Sem feijoada e não quer cadeira a mar E depois eu te quero voar Sem caro, sem guazapar Sem moça, sem guazapar Sem feijoada e não quer cadeira a mar Música Música Corações unidos, eu também sou cria do CIEP. Música Cetópolis, a folia dos insetos. O compositor do samba é o Thiago Brito. E os intérpretes, Bela Souza, Breno Nestor, Davi Rosas e Gavide Pilares. Pedir aqui o presidente, as pessoas que vão receber o teu fraude, dá um passinho à frente aqui para ajudar a nossa querida TV Alerj e o nosso querido diretor de comunicação. Um passinho à frente aqui. Pode chegar à frente, pode chegar à frente, por favor. Se não, vocês atrapalham aí o pessoal da fotografia. Os intérpretes podem pegar aqui, os microfones estão aqui do meu lado direito. Música Meu décimo quinto ano como presidente da Inocente. E a gente quer fazer um carnaval bem reverente, bem a cara da Caprichola do Pilares. Tá bom? E vamos gostar aí do nosso trabalho. Valeu! A gente quer fazer um carnaval bem reverente, bem a cara da Caprichola do Pilares. E aí é o som. E aí é o som. E aí é. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Deixa serenar, oh, 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 que eu te aqueço no calor do meu amor. Deixa serenar, oh, 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 que eu te aqueço no calor do meu amor. Hoje tem alegria, tem sim senhor, respeitável público, olha quem chegou. De azul e branco, mostrando seu valor, o grande circo dos inocentes, meu amor. Hoje tem alegria, tem sim senhor, respeitável público, olha quem chegou. De azul e branco, mostrando seu valor, o grande circo dos inocentes, meu amor. A avenida está em festa, a trupe de pilares chegou. Ei, 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 ei. Escalhando alegria, feliz da vida, exalando o cor. Vem pra pesistas, calabaristas, dando show doce ilusão. O povo aplaude de pé, euforia gargalhada, as emoção no ar. No céu de lona em cantar, tem palhaço na avenida. Fazendo a criançada delirar, na corda-bamba, sou mais um equilibrista. E na cartola, o que será? Tem palhaço na avenida, fazendo a criançada delirar. Na corda-bamba, sou mais um equilibrista. E na cartola, o que será? Vamos brincar, vem entrar na brincadeira. Criança que é criança, não tem medo de careta. Uma pirueta, duas piruetas, senhoras e senhores, atenção. Sou tomador, nessa arte milenar. Sou risco por rosto, mistério no ar. Mágicos, inútil, olhistas, olhando a base ao homem de pé na de pau. Exaltando o povo a temporal, e brilhando no meu carnaval. Hoje tem alegria, esse senhor, respeitador público. Olha quem chegou, de azul e branco, mostrando o seu valor. Hoje tem alegria, esse senhor, respeitador público. Olha quem chegou, de azul e branco, mostrando o seu valor. Hoje tem alegria, esse senhor, respeitador público. Hoje tem alegria, esse senhor, respeitador público. Alô, Pilares, só um toque de princesa. Vem, vim de lá. Alô, Estácio. Vem, vem comigo. Hoje é dia de festa, vou cantar, junto com os insetos. Desfilar, sou inocente, vou brincar o carnaval. A avenida é o meu quintal. Hoje é dia de festa, vou cantar, junto com os insetos. Desfilar, sou inocente, vou brincar o carnaval. A avenida é o meu quintal. Minha avenida. A minha alegria vai contagiar, hora de viajar, na fantasia. Com o tesouro de festa, vamos dar a partida. Bem-vindos à cidade fascinante, fiquem bem aconchegantes. E o louco a Deus vem do céu. Tem borboletas coloridas a voar, como a libélula. Os foliões podem chegar, vou cair na folhinha. Amor, amor, é faço de formiguinha. Que esplendor, cada cantinho tem aromas e sabores. Marabeleza essa teia de amores. Vou cair na folhinha. Amor, amor, é faço de formiguinha. Que esplendor, cada cantinho tem aromas e sabores. Marabeleza essa teia de amores. Ó, doce! Ó, doce mundo de ilusão. Carrossel encantado de emoção. Vou com a dona barata a economizar. Com a dona aranha a tricotar. Eu sou a mosca que voltou na sua sopa. Jura que me ama, jura. Lucililume a projeção de acenternizar. Com joaninhas a dançar. Traça, não me corte agora. Hoje eu só quero a vida adoçar. Pilares é minha paixão. O amor da minha vida é do meu coração. Nosso couro de cigarras. Todos vão ouvir. Hoje a passarela vou me divertir. Hoje é dia de festa. Vou cantar junto com os insetos. Desfilar. Sou inocente, vou brincar no carnaval. A avenida é o meu quintal. Hoje é dia de festa. Vou cantar junto com os insetos. Desfilar. Sou inocente, vou brincar no carnaval. A avenida é o meu quintal. Vai contagiar. Hora de viajar. Na fantasia. Com besouro de festa. Vamos dar a partida. Bem-vindos à cidade fascinante. Fiquem bem aconchegantes. De um louva a Deus. Bem do céu. Tem borboletas coloridas a voar. Romário e belo lá. Os poliões podem chegar. Vou cair na folia. Amor, amor. É fácil de bolinha. Esplendor. Cada cantinho tem aromas e sabores. Para a beleza dessa terra de amores. Vou cair na folia. Amor, amor. É fácil de bolinha. Esplendor. Cada cantinho tem aromas e sabores. Para a beleza dessa terra de amores. Amor, amor. Ó, doce. Ó, dança e mundo de ilusão. Calce é o encantado de emoção. Vou com a dona barata. Eu vou me dar. Com a dona aranha. Tricotar. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Jura que me ama. Jura. Jura. Eu vou me dar. Hoje é dia de festa, vou contar tudo com os insetos deste lar Sou inocente, vou gritar o carnaval, a avenida é o meu quintal Hoje é dia de festa, vou contar tudo com os insetos deste lar Sou inocente, vou gritar o carnaval, a avenida é o meu quintal Beleza, essa foi o inocente da caprichosa, olha só gente, é notícia boa, boa mesmo Está saindo aqui, embaixo do camarade aqui, lado esquerdo, tem pipoca e daqui a pouquinho está saindo um cachorro quente Cachorro quente oferecido pelo nosso cacique, o presidente Edson Marinho, sua diretoria Então quem já se apresentou, pode ir lá pegar uma pipoca, pegar um cachorro quente Quem não se apresentou, espera um pouquinho para não passar mal Vai que acontece alguma coisa aí, vamos lá Próxima agremiação é o Grêmio Recreativo Cultural, Petizes da Penha Carnaval 2023 apresentou o enredo ao mestre com carinho, Odilão Costa Está ganhando o trovão olhômetro na categoria Enredo e Fantasias Carnaval 2024 vai apresentar o enredo Chão de doçura, selo de qualidade Doce laranja igual não há Como lá nas terras de Itanguá Compositores Alexandre Moraes, Jorge Xavier e Hugo Bruno O intérprete é o Davi Lucas Muito boa tarde Amém 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 E, 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 um, dois, e, e. Quero voar num sonho bom Nas asas de mestre ou de lom Seguir seus passos e trilhar o seu caminho Beber da fonte do seu dom E aprender sua lição Hoje a petizes canta o ventre com carinho Rapitou Bateria pronta em formação Do jeito que o mestre mandou E nessa folia não falta diversão Defendendo o nosso pavilhão Tudo é colorido no bloco do boi Só conheceu quem foi Seu pai lhe ensinou ao sol da maré O bom pescador pesca com o rapé Só ensina quem aprende a lição Roda de aula e noite encantada Coita que se chama pra ganhar seu pão Até o samba virar profissão Ilha do governador Amor, reverencio Boa cidade na academia Para um beija-flor Quando é grande rio Cada vossa parte de um legado Em toda parada um desafio Batuqueiro, batuqueiro, batuqueiro Carioca, bergão de coração O bem da família é a sua lição O samba é religião E assim Outros passos um mês se seguiu Na madeira talhou o esculpio Fez o seu tamborim frigideira Vinte de ouro vem subindo a ladeira Deixa petizes entrar nessa brincadeira Quero voar no sonho bom Faz as asas de imediatura Seguir seus passos e trilhar o seu caminho Perder da fonte do seu dom E aprender sua lição Hoje a petizes canta ao pé e com carinho Então cheguei Lopetizes Faz o meu sonho Realidade Feliz a vida Petizes Da penha vem te exaltar Mostrando suas raízes Minha querida talhou Feliz a vida Petizes Da penha vem te exaltar Mostrando suas raízes Minha querida talhou Abençoado 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 Exceção Que semeia fartura Gostoso Negrita Deus e explosão de doçura Divina sua plantação Resoranjais, solo sagrado A vitamina C de coração Faz o bem danado Alô, criançada, venha aqui provar O suco da laranja de tamba Quem não acredita, pode acreditar Doce, sabor, não há Alô, criançada, venha aqui provar O suco da laranja de tamba Quem não acredita, pode acreditar Doce, sabor, não há Alô, criançada, só conheço Tenho orgulho de dizer Mas que lugar maravilhoso de viver Seleta região, grande felicidade Prontosa, produção, pelo de qualidade A mulher, cada dia, se nota aqui A melhor laranja do Brasil Feliz da vida, petise Da fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a salta Poxão de suas raízes Minha querida tamba Abençoado é seu chão Abençoado é seu chão Que semei a fortura Gostoso, né? Que tanto gelo e explosão de doçura Divina sua plantação Seus laranjais, solo sagrado A vitamina C de coração Mas não vem danado Alô, criançada, vem aqui provar O suco da laranja de tamba Quem não acredita, pode acreditar Doce, sabor, não há Alô, criançada, vem aqui provar O suco da laranja de tamba Quem não acredita, pode acreditar Doce, sabor, não há O trabalho é esse, tem orgulho de dizer Mas que lugar maravilhoso de viver Que a letra é região, chão de felicidade Prontosa, produção, saúde, qualidade A mulher em casa, disse a nota A melhor laranja do Brasil Feliz a vida, aprendiz Abençoado é seu altar Mostrando sua marise Minha querida sová Feliz a vida, aprendiz Abençoado é seu altar Mostrando sua marise Minha querida sová Beleza! Vamos lá, gente Mais uma Mais uma gramiação aqui Já pedi a outra pra ficar aqui do meu lado esquerdo Vem aí o Grêmio Recreativo Cultural Escola de São Mamirim Infantes do Lins No Carnaval 2023 Apresentou o enredo Infantes do Lins canta e se encanta Com os 60 anos da Lins Imperial No Carnaval de 2024 Vai apresentar aqui o enredo Brincadeira tem hora Brinquedo tem história Sou infante do Lins Vem brincar conosco na Sapucaê Dos compositores Jorginho Imperial O Alassi Flabussu E Lari Mendes O intérprete Vai ganhar o troféu olhômetro Na categoria Conjunto E na categoria Só conjunto, né Soca? Tem mais um? Não botaram aqui pra mim, não Intérprete Isso aí é furado, hein? É furado ou não é, gente? É furado ou não é? É furado ou não é? Na categoria Intérpretes O meu querido amigo Bruno Rezende E a Princesa Maria Flor Muitas palmas Muitas palmas Com vocês Infantes do Lins Obrigado, gostei Gostei do discurso Que eu te pedi Com a palavra Nossa Presidente Érica Renato Boa tarde Então Eu gostaria de ressaltar aqui Que esse prêmio aqui Conjunto Eu dedico A toda a comunidade Do Complexo do Lins E todas as comunidades Que deixam a gente chegar Até as crianças Da comunidade Que a maioria das vezes Na sua comunidade Não tem uma escola De samba mirim Mas nós somos feitos O samba é feito De união Então onde tem Aquele pequeno sambista A gente está lá Tá bom? E esse prêmio de conjunto Eu dedico A toda a minha diretoria Que É composta Por sambistas Que começaram Pela Infantes do Lins Eu tenho alguns exemplos aqui Juliana Martins Que foi ritmista Hoje ele é mestre de bateria Pedro Vapor Que foi o nosso intérprete E hoje Esse prêmio Também é dedicado a ele Entendeu? Que ele é o cara Do carro de sol E toda a minha diretoria Mãe Enfim Meu vice-presidente Esposo e parceiro Tá bom? Obrigada Obrigada Presidente Edson Marins Doutor Jorge Pela A capacidade O comprometimento E o respeito Com as crianças Nossas crianças Merecem respeito É isso aí Família que samba Junto Cresce junto Né não? Ô gente Olha só Quebrar o protocolo Aqui rapidinho Presidente Alexandre Queria fazer aqui Não é um discurso não Mas é uma homenagem Sabe por quê? É Um dia Lá em 2003 Para 2004 O Edson Marinda Era presidente Da nova geração Dos Taços E aí eu cantava Assim no cantinho O samba Era o samba Do Germinal E o marinho Falou assim Pô Pega esse moleque aí Bota ele lá Para cantar Eu não entendi Muito aquilo não Mas eu fui Entendeu? Alguém me incentivou E eu acho Que as escolas De Samba Eles precisam disso A gente olhar Aquela pessoa Que tá no cantinho E botar ela Para cantar Mas esse moleque Aqui Que é meu amigo Tá aqui do lado O Bruno Ele não tava No cantinho não Ele já chegou Com o peito estufado Ele era pequenininho Ele já chegou Metendo bronca E falou que ia cantar Rafael Farias Um amigo meu Meu compadre Amigo dele também Apoiou bastante E esse troféu aí A coroação dele Não só dele Mas de todos os intérpretes Que estão aqui Tô vendo aqui Vários intérpretes E eu quero já convidar Todos os intérpretes Que ainda estão aqui Pra no final Subirem aqui E fazer aquela Confraternização Aquela festa Que todo ano A gente faz E essa é uma tradição Que enquanto eu estiver aqui Eu vou brigar pra ter Porque o carro de som É um dos quesitos Mais importantes Das escolas Samos Mirins E merecem respeito Eu quero uma salva de palma Pra todos os intérpretes aí Vamos lá, Bruno Maravilha Maravilha, maravilha Maravilha Que ele foi o primeiro mestre Sala da Infante do Lins Há mais de 30 anos Atrás Então, Wanderson Sodré Essa é pra você Vambora Bate palma aí, gente É isso aí Come aí, come aí, come aí, come aí Come aí Vambora 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 Ex-inspiração Razão do meu cantar Nossa Senhora Amiguinha Pra sempre vou te amar De verde e rosa Eu vou salvando Nossa boca aí Nossa identidade é existir É o maior orgulho Minha comunidade Alô, minha Anelis Nós o que estamos De verde e rosa Eu vou salvando Nossa boca aí Nossa identidade é existir Tem o maior orgulho Minha comunidade Minha comunidade Oh, minha mãe Oh, minha mãe Peço licença Para exaltar De verde e rosa Sua história Se acharmos Vamos festejar Que o dente Águia de final Fruto da cachoeirinha Que desportou No carnaval Florece a cor Um deserto Em forma de canção Tudo isso no ouro De gente guerreira O verde e rosa Que mortou No pavilhão Herança de mangueira Abre a roda E vem chegando Dona Flor Com gênio da luzão Chico Mendes alertou Não deixei de lutar Retornou ao seu lugar Abre a roda E vem chegando Dona Flor Com gênio da luzão Chico Mendes alertou Vou no lugar Ao sol Não deixei de lutar Linda Pinar Reclamando Manda uma nação Sua majestade De bom João Que exaltou a negritude Desde o salmão Desde o salmão de tudo Cantou a pele preta Nova e trovoada É clara guerreira Nova e trovoada É clara guerreira E hoje A sua filha Segue os traços seus Reclamando o salmão de tudo Eu vou durando Grandes carnavais Beijo a banana De verde rosa De verde rosa Eu vou sambando Nossa curta aí Nossa identidade É exigir E a comunidade Infantes do Lins Faz o que sabe Bota um palma aí Gente Em 2024 Infantes do Lins Vem mais ou menos assim Gente, vai vir assim Do Lins para o mundo Alô, família Verde rosa Incendeia Que show Que show Que show Vamos lá, presidente Jair Carreinado Muito obrigado Por tudo Tá no meu coração Vamos, presidente Leandro Mariano Tamo junto, valeu? Tamo vocês Alô, Infantes do Lins Alô, Estache de Sá Alô, Berço do Samba Minha paixão É verde rosa Eu só quero é ser feliz Eu sou o Infantes do Lins Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Minha paixão É verde rosa Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu sou o Infantes do Lins Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Alegria Alegria Vem comigo viajar Viajar Essa história é fascinante Quem nunca brincou Aqui vai brincar Roda, avião Pula, pula, amarelinha Vem, fica e pega Vem, 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 vem Joga, penta, pio, iô Ou, pula, guarda, ia, ia Vem, brinca Cherry, ou Sou o primeiro Em futebol E o pipa no ar Bola de rute no chão Agora sou o espião Você tá preso no meu coração Cherry, ou Sou o primeiro Em futebol E o pipa no ar Bola de rute no chão Agora sou o espião Você tá preso no meu coração E hoje Hoje a tecnologia Vai além da imaginação Todos treinos Jogos da sorte Uma nova geração É dinheiro ou ganhar Herói ou vilão É ter o mundo na palma da mão E hoje Hoje a nossa escola tão querida Mostra sua força na avenida Reflete a memória É bom lembrar Brincadeira tem hora Sim, a paixão É verediosa Eu só quero é ser feliz Eu sou o Infante do Lis Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Sim, a minha paixão Eu só quero é ser feliz Eu sou o Infante do Lis Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Alegria Alegria Vem comigo viajar Essa história é fascinante Quem nunca brincou Aqui vai brincar Joga, pula, 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 amarelinha Vem pique e pega Vem pique e pega Vem pique e pega E fica no ar Fala de luz no chão Agora sim Você está preto no meu coração E hoje, 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 hoje Hoje a tecnologia Vai além da imaginação Tantos tem que ao luz da sorte Uma nova geração Tender ou ganhar Herói ou vilão Tender o mundo na ponta da mão Hoje a nossa escola tão querida Hoje a sua coisa na avenida Reflete a memória É mulher É Monst primera Minha paixão É verde e rosa Eu só quero ser feliz Não sinto que juiz Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Minha paixão É verde e rosa Eu só quero ser feliz Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Eu sou o Infantes do Lis Não nego a minha raiz Somos o futuro do país Isso aí, e as nossas crianças merecem respeito Bate palma aí, gente Valeu, Bruno Próxima gremiação é o Grêmio Recreativo Cultural Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy Carnaval 2023 apresentou o enredo O Menino e o Horizonte Está ganhando o troféu Olhômetro na categoria Alegorias e Adereços e Fantasia Carnaval 2024, o enredo é Flávio, a estrela Dos compositores, Américo Borges, Lúcio Mariano e Rodrigo Tinoco O intérprete que gravou CD foi o Juan Reis Com vocês, ainda Existem Crianças de Vila Kennedy Eu quero agradecer em nome da nossa presidente Turquinha A nossa premiação O mais importante dessa premiação É saber que o fruto dela foi justamente o desfilar com vocês Vocês nos ajudaram a ganhar E mais importante do que isso A nossa gremiação está muito contente Com a nossa presidência e a sua diretoria Que mais uma vez foi muito bom no desfile técnico Nós agradecemos a todos vocês Em nome da nossa presidente Turquinha Que está aí Aí, Turquinha Agora, meus amigos, o intérprete Maravilha, maravilha Muito boa tarde, Estácio A Esmerio, mais um evento lindo Alô, Maguinho Bateria, carro de som Alô, João Foi estreia hoje, né, moleque Vamos brincar, vamos brincar Em 2023 Ano passado A entrevista em crianças E toda essa boca aí Foi na onda do Márcio Alaô No BMG foi vice-presidente O nosso menino chegou De volta ao horizonte Seu nome pra sempre Márcio Alaô No BMG foi vice-presidente O nosso menino chegou De volta ao horizonte Seu nome pra sempre Bate no peito, bate no peito Márcio Alaô Vambora, menino Menino saiu de um amunho com a na garganta Menino saiu de um amunho com a na garganta Menino saiu de um amunho com a na garganta Não olhou pra trás Segue o horizonte Horizonte que é belo Porta aberta pra lida Na rua Bahia Onde tem sua via Pra eu morar Laraiá Tudo grande Tudo grande Tudo novo Foi em frente pra arriscar Subiu os andares E ali sua vida mudar Subiu os andares E ali sua vida mudar E pra eu arrumar Do cabelo gostado E boa aparência O menino saiu Seu trajetor Naquela agência Com o óculos que morreu Chegou no Belo Horizonte Até que ouvia alguém a dizer Algo trova a ponte Meu rio Menino Aqui Chegou Chegou Menino No Rio Se consagrou O DMG Foi vice-presidente O nosso menino Chegou De volta ao horizonte Seu nome pra sempre Márcio Alarroi Foi vice-presidente O nosso menino Chegou De volta ao horizonte Seu nome pra sempre Márcio Alarroi Maravilha, maravilha Alô, Rafaela Minha rainha Vambora, rapaziada Em 2024 Vamos fazer uma grande homenagem Para Bel E seu querido filho Flávio Alô, Jean Sempre em nossos corações Eterniza A minha canção Eterniza Essa oração Eterniza O meu caminhar A sua estrela Sempre vai brilhar Eterniza A minha canção Eterniza Essa oração Eterniza O meu caminhar A sua estrela A sua estrela Sempre vai brilhar Ó Deus Ó Deus Me valeu Ó Deus Nessa viagem Ao infinito Sou puro de coração E posso ver Nessa beleza Sobreza Flávio A luz divina Ao completar A sua sina Muito nos ensinou A família é um presente Desfrutar da atenção Grandes eventos natais Deslumbrante em Réveillon Fazer história A sua missão Amor à arte Traz alegria Lindo os cenários A primazinha Maravilha, maravilha As olimpíadas A outra prima No carnaval Faz brilhar a sua Repete, repete Amor à arte Traz alegria Lindo os cenários A primazia Nas olimpíadas A obra-prima No carnaval Tem que lhe dar a sua magia Quanta emoção nos traz E aquece o coração Esplandece o amor de paz Reencontro de paixão Um sonho da Jabel Jabel, Jabel Nessa avenida Flávio Flávio A estrela Da minha fila Eterniza A minha canção eterniza Essa oração eterniza O meu caminhar A sua estrela sempre vai brilhar Eterniza A minha canção eterniza Essa oração eterniza O meu caminhar A sua estrela sempre vai brilhar Ó Deus, ó Deus, ó Deus Ó Deus, me valeu, ó Deus Nessa viagem ao infinito Sou puro de coração E posso ver Essa beleza, pobreza Flaviu a luz divina Ao completar a sua fila Muito nos ensinou Pra família um presente Desfrutar da guiação Grandes eventos natais Deslubrante de veião Fazer história a sua missão Amor à arte Traz alegria Lindo cenários A primazia Nas olimpíadas A obra prima No carnaval Repete de novo De novo De novo Amor à arte Traz alegria Lindo cenários A primazia Nas olimpíadas Amor à arte A obra prima No carnaval Vocês brilharam a sua magia Quanta emoção nos traz E aquece o coração Esplandece o amor de paz Encontro de paixão Um sonhar de adeus Um sonhar de adeus De adeus Essa oração Eterniza O meu caminhar A sua estrela Sempre vai brilhar Aplaude Aplaude, aplaude aí, gente Muito obrigado Muito obrigado A entrevista, crianças Tia Turquinha Toda a diretoria Valeu, Edmilinho Beleza Só aqui agradecer O casal da Virando Esperança Que acompanhou Ainda existem Crianças de Vila Kennedy Lá a chuva ainda está muito forte O casal não conseguiu chegar Mas, gentilmente A diretoria da Virando Esperança Ceder ao seu casal Que abrilhantou aqui A apresentação Da Ainda existem Crianças de Vila Kennedy Muito obrigado A Virando Esperança E também As crianças de Vila Kennedy Próxima gremiação Se apresentar É o Grêmio Recreativo Cultural Tijuquinha do Borel No Carnaval 2023 Apresentou o enredo Enfeitando o Pavão Está ganhando Troféu Olhômetro Na categoria Comissão de Frente No Carnaval 2024 Vai apresentar o enredo Minha Praia É de Todas as Tribos Do compositor Jacob Pérez Os intérpretes Também são os intérpretes Que ganharam O Troféu Olhômetro Na categoria Intérprete No Carnaval 2023 Vinícius Carvalho Lica Pérez E Danielzinho E Danielzinho O Danielzinho É filho da Carla A Carla Durante muitos anos Foi porta-bandeira Da Tijuquinha do Borel Eu lembro da Carla Desde Alguns anos aí Não vou falar muito não E eu também Durante aí Dois anos Quando O Gil Era o presidente lá Foi intérprete Também da Tijuquinha do Borel Então muito me alegra Ver o Carro de Som Ser premiado Mais uma vez Com vocês Tijuquinha do Borel Boa Boa Ei Som Ei Bora Alô Alô É isso É isso Tá certo Fique sem dia Discurso na certa Aí ó Parabéns Bora hein Em 2023 A nossa criançada Da Tijuquinha do Borel Desfilou mais ou menos assim Olha a cadência Amirim Dando um show sensacional Nessa festa Enfeitando Meu pavão imperial Hoje o canto do Borel Renova meu coração Em amarelo Olho azul pavão Olha a cadência Amirim Dando um show sensacional Nessa festa Enfeitando Meu pavão imperial Hoje o canto do Borel Renova meu coração Em amarelo Olho azul Oh vacina Vacina Feito em cruzão de luz e cores Oском O amor de azul E o perché O Visite em cruzário Bom didn't Negro, branca, mariscoso, passando de tantas ervas se transforma Traz sorte, traz sorte, da eternidade, da criança a história Hoje canto, beleza e perfeição, igual em tua calda, bebeleque Eu quero, moleque, vou pra avenida desfilar Tô um pássaro formoso, amor vitorioso, tô símbolo do próprio carnaval Olha a cabeça de mim, dando um jogo sensacional Essa festa é feitando meu pavão imperial Hoje canto do boreal, renova teu coração É amarelo, ouro, azul, pavão Olha a cabeça de mim, dando um jogo sensacional Essa festa é feitando meu pavão imperial Hoje canto do boreal, renova teu coração É amarelo, ouro, azul, pavão E é isso, é isso, em 2024 a Tioquia vem mais ou menos assim Tô me ensaiando, tô me ensaiando Vem mergulhar na nossa praia Surpar numa onda diferente E enxergar o mundo todo colorido Que brilha com a luz que vem da nossa gente Vem mergulhar na nossa praia E se banhar de alegria Mas tudo bem se cada um tem sua praia Pra curtir, o importante é ser Humora! É dia de sol Verão azul no mar Minhas areias claras São de todas as tribos Pra quem quiser aproveitar Aqui não tem tristeza Do leve ao contato O chegão O chegão de carvão O que? Outro tem de musão A bar que desfilando E feita o calçadão E espaço popular Onde todo mundo se sente igual Sou do atleta Do cadeirante Do farofeiro E da madame A natureza que nos deu esse presente E atinge o guia bem cantar Sou do atleta Do cadeirante Do farofeiro E da madame A natureza que nos deu esse presente E atinge o guia bem cantar Sustento ganha pão De muitas famílias Que buscam seu lugar ao sol Sou pura prava e pro povo De todas as crenças De todo lugar Um moleque descendo o mundo Desde que saia a porta bandeira Olhando pro mar Olha o mate, olha o limão O calor do coração Um subúrbio a hora de um beijo E vem mergulhar na nossa praia Jumar numa onda diferente Presidente, batata Que vem pegar o mundo todo colorido Que brilha com a luz que vem cá Vambora, 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 vambora Vem mergulhar na nossa praia E se banhar de alegria Mas tudo bem se cada um tem sua praia O importante é ser Em cima É dia de sol Verão azul do mar Minhas areias claras Sol de todas nós temos Pra quem quiser aproveitar Aqui não tem tristeza Do leve ao portar Foi hoje Um chegão de carrão Outros vem de fusão A baile desfilando E feita o calçadão E faça o povo lá Onde todo mundo se sente Vambora, 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 vambora E atinge o dia de cantar A gente De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Do cadeirante Do varofeno E da madame A natureza que nos deu a esse presente E atinge o dia de cantar Dizendo o ganha-pão de muitas famílias Que buscam seu lugar ao sonar Sobura pra arma e pro corpo De todas as crenças, de todo lugar Moleque descendo o forro Fazendo todas as armas, morrendo pro mar Olha o mar, olha o limão, do calor do coração O segundo meu porém Faz puxar na branca praia Subar numa onda diferente E enxergar o mundo todo colorido Que brilha com a luz de venta É mergulhar na nossa praia E se banhar de alegrinha Faz tudo bem se cada um tem sua praia Mas o importante é ser feliz Adoro! 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 Beleza, essa foi a Tijuquinha do Borel Agora é a nossa grande novidade pro Carnaval 2024 Voltando a se apresentar com a gente Depois de alguns anos E voltando com força total Vem aí o Grêmio Recreativo Cultural Virando Esperança Lá da nossa querida Unidos do Viradouro Carnaval 2024 vai apresentar o enredo E todo menino é um rei Dos compositores Felipe Filósofo Renan Gêmeo Manolo Fábio Borges Claudio Matos Rodrigo Gêmeo Anderson Lemos Diego Nicolau E Marcelo Bertolo O intérprete é o Vandinho Pires Com vocês Virando Esperança Boa noite, Estácio Valeu, Pimenta Tamo junto Boa noite, Estácio Prazer em sempre estar aqui nesse palco Agradecer o presidente Edson Marinho Alexandre Edson, tamo junto Vambora Alô Virando Esperança Vamos lá A hora é essa Abre a gota Ioiô É ciranda Entra na roda Criança Vem samba Vira douro Vai nesse chão Que me criei Aqui Todo menino é um rei Abre a gota Ioiô É ciranda Entra na roda Criança Vem samba Vira douro Vai nesse chão Que me criei Aqui Oi, os sonhos Os sonhos Os acordes da canção O coração se entrega A magia Cenário de aventura A ilusão Onde a imaginação É poesia No meu pequeno lugar Viajei Na infinita imensidão No meu olhar Ser a mulher Brincade De volta Bandeira Nessa brincadeira Quero ser seu pai Nessa brincadeira Quero ser seu pai Desejo ser mais um super-herói Porque menino Sonha demais Menino sonha com coisas E nunca esquece E quando cresce não veja mais Vem batucar Quem dera Poder tocar as nuvens de algodão Quem queira mergulhar na doce intentação Colorir o mundo bem mais belo Fazer com alegria o meu castelo Com lápis de cor eu vou desenhar Traços da minha paixão No amanhã eu acredito é nessa molecada Que não dá bola pra tristeza não Na proteção da invejada Abre a porta, ioiô É ciranda, entra na roda criança Vem zamba, vira touro Foi nesse chão que me crié Aqui todo menino é um gay Abre a porta, ioiô É ciranda, entra na roda criança Vem zamba, vira touro Foi nesse chão que me crié Aqui todo menino é um gay Os sonhos dos acordes da canção O coração se entrega à magia Cena de aventura e ilusão Onde a imaginação é poesia No meu pequeno lugar viajei Na infinita imensidão do meu olhar Vem zamba, vira touro Brincar de ponta bandeira Nessa brincadeira Quero ser seu par Nessa brincadeira Quero ser seu par Desejo ser mais um super-herói Porque se isso Sonha demais Oh, entendido Sonha com coisas Que nunca esquece E quando desce não beija mais É menino queijo Vem batucar Vem batucar Vem batucar Vem batucar Vem batucar Quem dera Poder tocar as nuvens de algodão Quem dera Mergulhar na doce tentação Colorir o mundo bem mais belo Fazer da alegria o meu castelo Eu vou desenhar traços da minha paixão No amanhã eu acreditei nessa mulher cada Que não dá bola pra tristeza não Na projeção da invejada Abre a corda e oiô É ciranda, entra na roda de a sua pensamba Vira touro, foi nesse chão que me criei Aqui tudo bem e deu um beijo Abre a corda e oiô É ciranda, entra na roda de a sua pensamba Vira touro, foi nesse chão que me criei Os sonhos, os sonhos nos acordes da canção O coração se entrega à magia Cenário de aventura e ilusão Onde a imaginação é poesia No meu pequeno lugar viajei Na infinita imensisão do meu olhar Vira touro, foi nesse chão que me criei Mas um super-herói Que quer era, mergulhar na dor de a sua pensamba Colorir o mundo bem mais belo Fazer da areia e o meu castelo Eu vou desenhar traços da minha paixão Do amanhã Do amanhã Eu acredito é nessa molecada Que não dá bola pra tristeza Não, na proteção Da invejada Abre a corda e oiô É ciranda, entra na roda de a sua pensamba Vira touro, foi nesse chão que me criei Aqui todo menino é um gay Abre a corda e oiô É ciranda, entra na roda de a sua pensamba Vira touro, foi nesse chão que me criei Aqui todo menino é um gay Obrigado, Sassá Tamo junto Valeu, valeu, Vandinho Desejo aí sorte a Virando Esperança Pro Carnaval 2024 Voltando aí pra Associação das Escolas de São Osmirins Do Rio de Janeiro Próxima gramiação se apresentar Lembrando aqui, vocês que estão acompanhando aí pelo vídeo Todo mundo que tá aqui A gente teve uma pequena alteração aqui na ordem Enquanto as escolas chegavam Mas todas as escolas, exceção ao Império do Futuro Vão se apresentar Então a próxima gramiação É o Grêmio Recreativo Cultural Escola de São Bamirim Aprendizes do Salgueiro No Carnaval 2023 Apresentou o enredo Salve o Mestre do Salgueiro E tá ganhando o Troféu Olhômetro na categoria Rainha de Bateria A querida Bruna E Mestre Sala e Porta Bandeira O Gabriel Galvão E a Thaísa Palmas aí, gente Pro Aprendizes do Salgueiro Cachorro Quente fez efeito, né? Tá todo mundo cansado Pressão baixa, presidente Faltou um pouquinho de sal aí Nesse Cachorro Quente, hein? Quem vai cantar aqui pelo Aprendizes do Salgueiro? Bruno, Bruno Rezende Chega aqui Tá feliz, Cacá Nascimento Vinícius Carvalho O pessoal vem cantar aqui pelo Salgueiro Carnaval 2024 O enredo é Doce Aprendiz Dos compositores Guilherme Cauã Luan Lima E Rodrigo Carvalho Com vocês Aprendizes do Salgueiro Que vai cantar o samba Vai cantar o samba Do Salgueiro Agora sim Vamos lá Vambora Dá na mão de vocês, rapaziada Infelizmente Nosso irmão Luan Não conseguiu chegar Há tempo Mas a gente tá aqui Pra ajudar a Aprendizes Que é a escola que todo mundo gosta Vambora Dá na mão de vocês Vai, Vandré Vamos assim, ó Esse todo mundo sabe Uma singela homenagem A nosso filho do Salgueiro também Oh, explode Explode coração Na maior felicidade Amém do meu Salgueiro Vontade, amém, sacudidas as cidades Explode coração Na maior felicidade Amém do meu Salgueiro Vontade, amém, sacudidas as cidades E lá vou eu Lá vou eu E lá vou eu E me levo pela minha instituição Solução Sou mais um aventureiro O meu Rio de Janeiro Adê-me, 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 adê-me O dia eu volto no quadro Não chore, pois não sorri Felicidade Dere-me, sacudidas as cidades Hoje o balanço das ondas Eu vou O mar eu jogo a saudade Amor O tempo dá esperança Ansiedade Vou na verdade Busca da felicidade O balanço das ondas Eu vou O mar eu jogo a saudade Amor O mar eu jogo a saudade Ansiedade Vou na verdade Busca da felicidade E em cada ponto E em cada ponto que está Se eu vejo o retrato Em fantasia Cultura, folgores e alegria Dizem que faz Minha alegria Chega o Rio de Janeiro Que a missão É uma lata que se for Eu sou o amor Vou viver no dia a dia Revalado na pastia O seu carnaval O seu carnaval Descone o coração A maior felicidade Pegue seu sangueiro Contagem a missão Dizem que faz Dizem que faz E foi o coração A maior felicidade É lindo O meu salgueiro Contagem a missão Dizem que faz Dizem que faz Vamos assim E é que eu sou malandro Do queiro Cria lá do morro Salgueiro Se não acreditar Bate de frente pra ver O povo vai comer É que eu sou malandro Do queiro Cria lá do morro Do salgueiro Se não acreditar Bate de frente pra ver O coro vai O coração Solta o corpo de feio Se não acreditar Ali o seu carnaval Cria lá do morro Vai se ganhando E foi do céu É sempre que tira Cria lá do morro Vou lhe aprecer para outro Alô, do estado e a rei Tá chegando de pôr do céu É se me perdoar, é mais dançada O resto estava, deslado Desde que tudo a sorte Eu sou, vendo o sol pra ver Juração que é mundo Alô, do estado, deixa girar Cuidado, escada, sangue, pode afochar Desde que tudo a sorte Eu sou, vendo o sol pra ver Eu falo, vira sorte, vira mundo Alô, do estado, deixa girar Cuidado, escada, sangue, pode afochar O samba, o samba, o samba, o samba Vai de um povo a cantar Dia a dia, lá em mar Pois minha fila, zanquia Os braços da cor e me deixam levar Eu vou, com o tempo de viagem Chegou, com o valor das vaselhas Que me protege, não dorme Meu santo é forte, é quem me guia Na luta de cada manhã Começa a dia da paz Que lá onde estará vai É que eu sou malandro No mar do queiro E ao lado do morro do salteiro Se não acreditar Bate de frente pra ver O povo vai, pô É que eu sou, é que eu sou É que eu sou malandro No mar do queiro E ao lado do morro do salteiro Se não acreditar Bate de frente pra ver O coro da cor e me deixam levar O banheiro, hoje o bar cheiro Só do cor e me deixam ver E dê licença Eu vou pra rua, minha lua me chamou Você tira o teu chapéu O rei da noite ao chão O palco, segredo e estrelas Filho branco, glória preta Se ligar pro palandro Deixar o teu lado É que eu sou malandro É que eu sou malandro A gente vai dormir com o outro É que eu sou malandro Pra se viver no amor Pelas calçadas Do velho salada Das quadro gradas É que eu sou malandro Filho da sorte eu sou Vendo só pra ver Eu vou pra rua, minha lua me chamou Eu vou pra rua, minha lua me chamou Um braço da cor e me deixo levar Eu vou, um tempo de vielas Vou, um valor das favelas Quem me protege não dorme Meu santo é forte É quem me guiar Da luta de cada manhã O exagera da paz Milagros de saragas É que eu sou malandro A gente vai dormir com o outro E o saqueiro Bate de frente pra ver o Coru Bairro É você, é você, é você, é você, é você, é você Viola do morro, o salteiro Se não acreditar, bate de frente pra ver o Coru Bairro Bate palma aí, gente! É aprendiz, Ismael! Tem que respeitar! Engraçado que ele muda de bandeira rapidinho, né? Canta até melhor que na escola É, tô anotando, rapaz, tô anotando Vamos lá, gente! Próxima agremiação é o Grêmio Recreativo Cultural Filhos da Águia da Portela No Carnaval 2023 apresentou o enredo 100 anos do samba, dominando o mundo Vai ganhar o troféu Olhômetro na categoria Conjunto e ala de passistas No Carnaval 2024 vai apresentar o enredo Dança Brasil, dos compositores Arthur Santos, Guilherme Cauã e Juan Reis O intérprete é o Lucas Martins Com vocês, o Filhos da Águia da Portela Coisa linda, coisa linda Antes de começar a nossa apresentação Gostaria de mandar uma boa tarde pra todos vocês Parabenizar todos os premiados do último Carnaval Vocês são merecedores Todos os premiados e não premiados Fazem essa festa acontecer Então, máximo respeito a vocês Vambora? E o seu soca aqui, tá perguntando? Quem esqueceu o seu like aqui em cima? Um iPhone? Um iPhone bonitão, hein? Acho que foi a Cacá, né? Vamos que vamos Coisa linda, gente Em 2023 a nossa Filhos da Águia cantou assim Exaltando o centenário da nossa Portela Eu vou voar História pioneira Sou Filhos da Águia Te vejo do nenhum Impossível em voar Só assim Eu sou eu Fulbo! Sou eu O filho desse céu azul e branco Vamos lá, vamos lá! Momento com as cores do seu manto O quê? O fruto que floresce na jaqueira Sou eu Renança de Natal e de Candeira Moldado pelas mãos do professor Nas glórias do alha da quarta-feira Espelho do bailado de Dodô Vai como pode Aqui o sacode A alegria tu terás na Guanambara Primeiro! Primeiro campeonato da escola Onde a poesia fez morada Vai como pode Aqui o sacode A alegria tu terás na Guanambara Primeiro campeonato da escola Onde a poesia fez Opa! Inovar Foi preciso é revolução O samba batente na palma da mão Nas alegrias A voz feminina Comissão de frente é fantasia Bahia, Bahia, Bahia! Bahia! A te declamo no conto de areia Moço que me rosto Que tem tatueira Eu sou vaidosa pra vida inteira Eu vou voar Nas asas de uma águia altaneira Mostraram ser valor da sabedade Sem anos de história pioneira Sou filhos da águia Te vejo do ninho Impossível voar sozinho Eu vou voar Nas asas de uma águia altaneira Mostraram ser valor da sabedade Sem anos de história pioneira São filhos da águia Te vejo do ninho Impossível voar sozinho Coisa linda, gente Vamos que vamos Carnaval 2024 A filhos da águia vai ser mais ou menos assim Pra sempre azul e branco Quero ver segurar Vibra 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 Filhos da águia Vibra 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 Não vai ter axé, o fruto não cai, longe do pé do Brasil. É tão bonito ver a sua raiz, insinjenada e feliz, as tradições no meu lugar, do Norte a Sul, encantou os corações, cultura, florada, rote, samba, religião, isomero, patoqueiro Em todos os samba tem magia, magieira, tambor de crioula, encantaria, zomero, patoqueiro Em todos os samba tem magia, humildade, magieira, tambor de crioula, encantaria, opa A dança arrebenta a alma, cultiva emoções, os sentimentos, a África é nosso mês, sua ancestralidade retorna no tempo. Surgindo assim, um povo preto em que chamamos de samba, e na bordela faz morada, é referência mundial, somos crianças, e nossa esperança, é agora! Surgindo assim, um povo preto em que chamamos de samba, e na bordela faz morada, é referência em que chamamos de samba, e na bordela faz morada, é referência e é tão bonito ver a sua raiz, e seja nada infeliz, as tradições no meu lugar, de um de duplo, de norte a sul, encantou os corações, cultura, florada, construção da religião, isomero, atuqueiro, atuqueiro, efeto, do samba tem magia, humildade, magieira, tambor de crioula, encantaria, isomero, atuqueiro, efeto, do samba tem magia, humildade, magieira, tambor de crioula, encantaria, e na bordela faz morada, e na bordela faz morada, e na bordela faz morada, é referência mundial, somos crianças, e nossa esperança, e na bordela faz morada, é referência da águia, a minha escola, de ser aluno, meu samba tem axé, o fruto não cai, longe do pé, fica forte, vibra alto, tira a saia, a minha roda, é referência águia, a minha escola, de ser aluno, meu samba tem axé, o fruto não cai, longe do pé. Coisa linda gente, vibra filhos da águia, salve os balumotes da nossa escola. Boa tarde a todos, queremos agradecer penhoradamente a administração da escola nossa irmã por por nos ceder com honradez o seu casal de mestre-sala e porta-bandeira. Justificamos, muito obrigado, que sejam felizes o futuro de vocês. tal situação teve que acontecer devido o falecimento do avô da nossa porta-bandeira, que não pôde comparecer com o mestre-sala a esse evento. Muito obrigado por todos. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, obrigado presidente. Vamos lá. Última agremiação se apresentar. E aqui eu já queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco. Mais uma vez agradecer a rádio e a TV Alerj, os seus produtores, os seus câmeras, o repórter, produtor, direção. Agradecer toda a equipe da TV Alerj. do Infante do Lins, todos vocês. E chamar aqui a próxima agremiação se apresentar. Grêmio Recreativo Cultural Estrelinha da Mocidade. Carnaval 2023 ganhou o enredo. Carnaval 2023 apresentou o enredo. Chama toda a criançada. Tem estrelinha nova no céu. Ganhando o troféu olhômetro, pode dar aqui o intérprete, pode dar aqui o intérprete. Troféu olhômetro da categoria Bateria e Samba Enredo. Estão aqui os dois intérpretes. O Carnaval 2024 vai apresentar o enredo. A lenda do Guaraná dos compositores, Elvaldo Júnior e Tiago Acácio. Os intérpretes são Daniel Bragança e Rafael. Com vocês, Estrelinha da Mocidade. Estrelinha da Mocidade. Estrelinha da Mocidade? São Paulo. Estrelinha da Mocidade em Chianguas Música 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 Hoje a estrelinha vem contar a lenda do Guaraná Onde o sonho de uma criança é capaz de fazer renascer a esperança Hoje a estrelinha vem contar a lenda do Guaraná Onde o sonho de uma criança é capaz de fazer renascer a esperança No coração da floresta, onde morava um povo pauê O sonho de uma criança é uma festa, pois a lupã iria nascer Música 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 Como me deu, atraía tanto amor Que um monte de carinho, a violão que atuou Já ele só existia, arrancou Um belo dia, uma senhora sempre vinte Com o pé de frutas doces, a luta se preparou Escalou pelos olhos e loucou Os corpos esperavam, a serpente apareceu Acabaram com o sonho de um povo Que se entreteceu Mas um barulho muito forte avisou Que a alegria voltaria a reinar O pão falou, e os olhos que choraram Viriam esperança germinar E assim, com o chefe de carinho A ser visitada novamente na geral Hoje a estrelinha vem votar A lenda voarada Pode sonhar de uma criança Essa voz de fazer é da ser a esperança Hoje a estrelinha vem votar A lenda voarada Pode sonhar de uma criança Essa voz de fazer é da ser a esperança Pode fazer barulho aí para a estrelinha da boa cidade Alô, bateria! Gente, olha só Foi um prazer imenso estar aqui nessa tarde maravilhosa com vocês Vai ter aqui um show com os nossos intérpretes Os casais que ainda estiverem na casa Podem voltar aqui Podem brincar A casa de vocês As passistas As rainhas de bateria Os destaques As comissões de frente Pode invadir aqui a nossa área A casa de vocês Façam o que quiser Só não briguem Aos pais, mais uma vez eu agradeço Presidente Marinho Que também é presidente da Estácio de Sá Que cedeu a quadra para a gente A gente agradece Em nome da diretoria Na pessoa do nosso querido vice-presidente Que também é vice-presidente da Estácio Jorge Xavier Não parei deixar de terminar E agradecer a presença Alessandra Matos Musa da nossa Estácio de Sá Eterna rainha de bateria da escola Fundamento Fruto desse chão Desse chão de devoção Que é a nossa querida Estácio de Sá E vocês da TV Alerje O meu muito, 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 muito obrigado Espero vocês na nossa terça-feira de carnaval A partir das 16 horas Muito obrigado Tchau